Um homem de 22 anos foi encaminhado para a delegacia, pois segundo a polícia militar, com ele foi encontrado um carro furtado. A abordagem aconteceu em uma oficina, no Conjunto Guarani, onde o carro furtado estava estacionado. O suspeito alegou que teria comprado o automóvel de um terceiro e não tinha conhecimento que era produto de furto. A gente recebeu algumas informações anônimas de que teria esse veículo com alerta ali na rua Afonso Pena, ali próximo ao Mercado Paraty. Então a equipe deslocou até o local e pôde constatar ali que realmente o veículo estava com alerta e foi entrado em contato com o proprietário. Esse proprietário também já tinha informações de que ele tinha posse de uma arma de fogo, possivelmente na residência dele, e como ele assumiu a posse do veículo também. O suspeito, que tem 22 anos, veio encaminhado para a delegacia aqui de uma arma de posse do veículo, que segundo informações da polícia militar, é produto de furto. Ele alegou que estava também de posse de algumas munições, porém a polícia militar já estava investigando a situação deste suspeito, de que ele poderia estar com uma arma de fogo na sua residência, que foi feito busca, porém a mesma não foi encontrada. Então a gente pegou também e deslocou até a residência dele, né, de posse da informação lá, a arma de fogo, e a irmã dele franqueou a entrada da equipe, né, e em busca também, no quarto dele, a gente conseguiu achar seis munições aí, de calibre .38 intactas, né, e cerca de quatro mil reais ali em dinheiro em espécie também. Então, o indivíduo, o veículo, as munições e o dinheiro foram trazidos aqui à delegacia, para que sejam tomadas agora as providências de polícia judiciária, né. O que ele alegou, treinante, estar de posse do dinheiro, a munição? Então, do veículo, ele disse que ele comprou e o cara assustou os cheques ali, alguma coisa desse sentido. Foi mais um desacordo comercial aí, pelo que ele disse, né. As munições, ele disse que ele, na borracharia ali que ele trabalha, ele falou que ele achou dentro de um veículo também, né, e que resolveu levar para casa. E do dinheiro, ele disse que é do serviço dele mesmo, né. Então, ele tem uma história ali para cada coisa, mas como a gente já tinha essas informações, aí a gente resolveu trazer ele aqui, para que seja feita ali a parte da delegacia, né. O policial, então, já estava investigando, então, o andar aí desse... Isso, positivo. Ele já tem algumas passagens aí para o tráfico de drogas, né, então, já é conhecido da equipe e por isso ele foi trazido aqui para ser preso agora. Na delegacia, o suspeito informou que algumas folhas de cheques fornecido por um comprador antigo do automóvel estaria sem fundo e, por esse motivo, o ex-proprietário do carro teria prestado queixa. Disse ainda que não possui uma arma, apenas guardava as munições que teria sido encontrado em um carro que ele consertou. Quanto ao dinheiro, ele afirmou ser de serviços prestados para clientes de sua oficina. Não é que eu estava com o veículo, eu tinha comprado ele para revender, você me entendeu? Só que o seguinte, eu comprei, eu já tinha puxado, eu não estava com busca de furto, nada. Os caras, quando comprou esse carro, ele deu dois cheques frios para o carro, o cheque voltou, o cara quis o carro de volta, só para não perder o carro, ele deu busca, você me entendeu? Aí, o trouxa, eu comprei o carro de outros caras e deu isso aí. Quanto você pagou no carro? Tinha pagado dois e meio, só que estava com o motor travado. Daí tinha 15 parcelas de R$520 para pagar, eu tinha até com o dono do carro, eu conversei com ele, o que está no nome, eu falei, ó, meu parceiro, eu vou quitar o carro, eu vou tirar do seu nome. Aí ele me falou assim, ó, você só vai tirar o carro do meu nome quando o dinheiro cai na minha conta, quando o cheque cai na minha conta. Aí, tipo assim, eu esperando, você me entendeu? Para eu acertar o carro, mexer no carro. Não caiu, acho que não caiu o cheque para ele, ele deu busca e eu se fudi, você me entendeu? Agora você comprou de quem esse veículo, você sabe? Comprei lá em Xambret. Ele consertou o veículo e estava prestes a vender o mesmo para um morador aqui em Humorama. Estava na minha oficina. Já mexeu nele, já arrumou? Ah, eu gastei um monte no carro, fiz o motor inteiro, só voltou a fazer mais um negócio lá. E esse dinheiro que foi, aprendi? É da minha, do meu trabalho, da minha oficina. E as munições? Não, as munições eu tinha achado, ela bem faz tempo e eu guardei. Lá na oficina também? Não é que estava na oficina, estava num carro que eu comprei.